Boas pessoal, eu sou o Alec e estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Cisias de Skylines E bom pessoal, se vocês gostam desta série já deixem a voz de like e partilhem com as vossas minhas redes sociais E se vocês são novos aqui no canal, subscrevam aí no canal porque eu quero logo chegar a 100 subscritores Enfim, bom, pessoal eu já devo abrir algumas novas dicas de vocês e finalmente vou poder aplicá-las Porque os outros vídeos eu tinha gravado em seguida Que é em relação ao trânsito, mas não ao trânsito em si e sim aos autocarros Porque, ok, a maioria aqui ainda continua a ser van e carro, mas os autocarros ainda causam um pouco de trânsito E vocês falaram basicamente que as linhas de ônibus de facto não são muito eficientes a longas distâncias Só que é o seguinte, para eu levar o centro até a zona industrial é uma passagem assim muito grande Então é um pouco, digamos, complicado eu fazer dessa maneira, ou seja, eu estar a trazer a linha para cá Só que eu sou obrigada a fazer isso porque senão eu não consigo abastecer a zona industrial A menos que eu transportasse para cá as pessoas e depois elas fossem de autocarros até aqui ao centro Só que aí ia encher muito a linha que viaja essa daqui para aqui Mas também é uma opção existente e se calhar vai ser isso mesmo que eu vou fazer Eu vou fazer uma linha para transportar daqui as pessoas que estão daqui para a zona industrial Para o início da zona industrial e depois uma ali dentro da zona industrial Porque assim os autocarros vão tentar sempre ir e vir, ir e vir Então o que é que a gente vai fazer? Apagar a linha, as linhas amarelas e construir novas Onde estão? Estão aqui Manda-me lá, ali está estranho outra vez, não sei o que é que se passa pessoal mas uma ali ficou estranho outra vez Enfim, então o que a gente vai fazer é basicamente isto Aqui E agora É, e agora Agora volta a parar aqui atrás E volta para cá Pronto Aí basicamente vocês têm uma linha que serve para transportar as pessoas do centro Para Espera aí, qual é a linha mesmo? É a linha 7? Se não me engano é a linha 7 Deixa eu ver se é Não, não é a linha 7, esta aqui é uma linha para ser azul Putzgrill Espera aí, estou a alternar aqui as coisas Qual é a linha mesmo esta linha aqui? É a linha 10, não é a linha 11, ok 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 Pronto Então Então basicamente o que vai acontecer é isso Vai haver uma linha de autocarros até para esta estação aqui E aí desta estação aqui Tá eu queria, posso construir uma... Obrigado Vou construir aqui uma... Uma estação Espera aí Ah, assim Ok, então construí a estação Agora a gente põe aqui uma paragem Podemos pôr aqui mais uma paragem Por que não? Outra paragem aqui Outra aqui Outra aqui E aqui eu vou fazer mais ou menos o mesmo esquema que eu já tinha feito antes Antes Porque compensa até Vamos por aqui Aqui assim E assim Pois, eu espero que este centro esteja bem abastecido Não, se calhar não está Tenho, tenho, tenho ligado com isso Vamos pôr uma outra aqui Uma outra aqui E aí eu acabo de dar a volta Ok, agora faço uma outra linha Sem usar lá o centro etc Também para não encher o centro demais Não encher assim de... De pessoas Até porque aquilo tem um limite De quantas linhas cabe lá Então mais vale eu acho que fazer Começar a fazer algumas coisas tipo assim E... Para aqui E bom pessoal Eu estou a fazer isto aqui com as linhas Que eu acho Que precisam De... Ser... Alteradas Por estarem grande demais Porque esta linha A linha aqui industrial E a linha lá Residencial Estavam... Estão muito grandes Muito grandes mesmo Opa O problema é que isto aqui é tudo Isto aqui são tudo paragens De uma direção só Então o que eu vou ter que fazer é Voltar por aqui mesmo Pois, mas como é que eu... Como é que eu vou fazer isto aqui? Só tocar... Não é que eu via Só tocar... Irem lá dar a volta Até não sei aonde Mas vai ter que ser Pronto aí a volta Até o infinito e mais além Então vamos ver aqui os autocarros E alterar as cores delas Da linha 12 Vamos pôr um... Amarelo Só que o amarelo mais escuro E a mesma coisa com isto Amarelo mais escuro Para dizer que é da parte de dentro Ou seja Estas duas linhas Que em teoria São uma só Em teoria Tá? Elas estão a abastecer Elas estão a abastecer O centro da indústria E isso possibilita Expandir a indústria Porque assim os ónibus Podem ficar lá a rodar na boa Enquanto temos uma outra linha Que transporta essas pessoas Do ponto exato Onde acontece essa mudança Até o centro da cidade Sabe? Ok então agora Eu vou fazer mais ou menos A mesma coisa Aqui com Esta outra Linha De residencial Que está muito grande E eu já volto pessoal Ok pessoal Está feito Eu basicamente Aqui com a zona residencial Eu divido em No total de 6 linhas Que é Duas de uma dida E outra de volta Aqui em cima Bem pequena Talvez eu possa assim Expandir um pouco mais Para aqui Mas por enquanto Vou deixar assim E depois Outra aqui mais Para o centro De baixa O centro De baixa Residencial De baixa densidade O centro de residencial De baixa densidade Aqui em cima Uma que dá assim Meia volta E não pega O centro dos autocarros Ele só fica A pegar umas paragens Exatas Que existem Aqui No Das outras linhas De autocarros E a mesma coisa Eu fiz aqui em baixo Que vai até aqui Abaixo Porque O tráfico aqui É muito baixo Em comparação Ao que está aqui Então a ideia É meio que Evitar E mano O metro já está a ser tão usado Um pouco mais Aliás Do que os autocarros E isso é perfeito Significa que as nossas Linhas de metros Estão a funcionar Sim Ah inclusive Eu disse que ia instalar Um mod Por causa dos metros Mas Se calhar É instalar sim Porque ó Olha isso aqui Olha o engarrafamento de metros Tem aqui um Um Dois metros à espera Depois já tem aqui mais um Então Isso Meio que é um pouco preocupante Um pouco Não tanto Se calhar talvez Se eu diminuir a frequência Do metro Deixa-me cá ver Ó De uma linha está a 10 Se calhar está muito alto Eu vou baixar Por acaso que as linhas não são muito grandes Vou baixar isto aqui E a outra que está a 8 Vou baixar para 7 Isto porque os Os metros eles têm mais capacidade Do que Eles têm muita capacidade Então eles não estão a conseguir encher Porque não tem tanta gente assim Nas estações Então mais vale realmente Baixar um bocado a frequência dos metros Até os turistas estão a usar o nosso transporte público Isso significa que ele está a ser eficiente Porque assim Praticamente 3 mil pessoas por semana usam transporte público Eu já tenho 43 mil pessoas na cidade O que já é um alivio significativo No nosso trânsito Inclusive tem aqui uma estrada que está mal Que está errada Ya Olha aqui pessoal Uou Espera aí É pessoal Esta estrada aqui estava ao contrário Eu tenho primeiro que colocar aqui na visão dos túneis Não Como que eu vou atualizar isto? Isto não está na visão dos túneis Eu tenho que colocar isto de alguma maneira na visão dos túneis Sim Ok, agora posso dar upgrade? Ok, posso Porque isto tudo Eu construí esta estrada ao contrário Não, não, não Ah inclusive estourou um trânsito imenso Por acaso estourou Ficou em muito trânsito Engarrafado Por causa da Das novas linhas de autocarros que eu construí assim de repente E mano, mesmo assim estão a vir caminhões Mesmo assim está a vir muita gente Que não era para estar a vir para aqui Por esta Pela esta estrada A ideia não era essa Assim, eu também tenho mais algumas soluções que eu posso tentar fazer Que é Tentar construir tipo uma estrada aqui direta para o pessoal não ter que estar a passar no rotundo Ó Eu já vou Já vou Eu vou mostrar mesmo O que eu estou a dizer que eu quero fazer Eu sei que pode parecer meio estúpido Mas Pode ser que seja eficiente Vou fazer isto aqui ó Uma conexão direta Porquê? Porquê isto aqui se já tens a senhora rotunda? Porque assim O pessoal que quer usar a rotunda e querem mais para a frente Eles simplesmente vão para a rotunda O pessoal que querem desta avenida para esta avenida Vai direto E aí está a ideia Que é construir saídas diretamente Outra coisa Eu vou ter a mover esta H aqui Para eu poder continuar a fazer isso Não dá para mover mais não? Não mas acho que eu consigo tirar a estrada É que eu consigo É que eu consigo mas Era bom que ele saísse ali Mas enfim agora está lá está lá Ok Então agora eu tinha que Não 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 Espera aí Espera aí Isto não é possível Isto tem que dar para mexer uma mais para a frente Ah então coloca aqui Pronto Ok então agora a gente faz isto Não assim Isto E agora Puxamos Uma outra estrada Tipo assim Não é que eu queria fazer isto ficar simétrico Eu queria fazer isto simétrico Como está ali Vou fazer mais ou menos igual Pronto fazer isto aqui também Porque assim Ok se calhar está um bocado feio Depois tenho de alterar isto tudo pessoal Porque isto está a ficar um bocado bagunçado Se calhar podia constru Se calhar podia construir Todo um sistema simétrico Tá? De estradas Porque olha o que aconteceu Nossa para isto parece Tóquio Ok Porque assim eu podia Não ok pessoal é isso que eu vou fazer então Então eu vou fazer isto que eu estou a falar De remodelar isto tudo E eu já volto Para vocês depois verem como é que ficou Bom pessoal digam aí em baixo nos comentários O que é que vocês acharam Do que eu fiz Eu basicamente em vez de construir uma rotunda para conectar em tudo Essa rotunda parecia até que conectava no inferno Pelo amor de Deus Ele conectava em tudo Eu simplesmente fiz várias divergências Vários tipos de conexões diferentes Como por exemplo Quem está havido aqui e quer ir para a cidade Agora tem que Para chegar nesta avenida Para chegar nesta avenida aqui Ou nesta avenida aqui Ele pode ser nos vendo vir para aqui Pumba E depois vem para aqui e retunda para cá Usar a retunda Ou pode também pegar essa faixa aqui Subir Descer e ir lá para aquela avenida ali Outra coisa Eu também fiz conexão direitíssima Assim ó Reto Para os nossos túneis subterrâneos da avenida Que vem daqui Da autostrada Que vem daqui Até a zona industrial E daí Eu construí Uma passagem Aqui Para conectar Ou seja Se alguém está aqui Nesta autostrada Nesta via rápida Esta aqui em cima E Quer vir para aqui para o meio Easy Quer vir para o meio Ou seja Quer vir para aqui Em vez de que estás a querer vir para aqui Estás a querer vir para aqui Pode usar esta passagem aqui Agora vamos ver Como é que o trânsito Vai se adaptar Como é que o trânsito não Como é que os veículos Vão se adaptar A minha nova construção Claro que agora vai gerar Um monte de engarrafamento Prédios Vários prédios Eu destruí muitos prédios Para conseguir fazer isto Mas pelo menos agora Não vamos ter uma rotunda Cheíssima Além disso isto agora são 6 faixas Em vez de ser 4 Olha lá o que é Agora são 6 E é uma rua bem mais bonitinha Vamos Combinhar Ok Depois agora o pessoal Também já está a começar a sair daqui E vai começar a vir para aqui E pode começar a ir também para o outro lado Para ir para a área dos escritórios A área dos escritórios não que é muito problema Porque há pouca gente que trabalha lá Sempre Inclusive como é que está a área dos escritórios Ainda não passou das indústrias O que está-me a decepcionar um pouco Já que Os impostos dos escritórios são quase Só dão um pouco mais do que os transportes dão E o nosso transporte por acaso está a dar mais de dinheiro Mas tu gastas mais com transporte público do que ganhas Tipo aqui eu gasto o dobro Mas ele é mais para desfogar Ele é sempre para desfogar o trânsito Nunca é para fazer isto E como eu disse mano Agora vão começar a sair um monte de vans daqui E daqui para chegar nos comércios que estão aqui no meio Esse é sempre o problema Os comércios que estão aqui para o meio Inclusive O pessoal está a reclamar um pouco de saúde Se calhar eu trocava tipo esta clínica que está aqui Pelo hospital mesmo Mas Para dar mais impacto à cidade Ok De resto acho que está tudo normal Só outra coisa que a nossa demanda de comércio está muito grande Então Mano eu queria mesmo construir turismo Só que Talvez eu pudesse construir sim Vamos lá ver aqui Posso comprar este terreno? Posso comprar mais algum? Não Eu só posso comprar estes 6 É Eu só posso comprar estes 6 Tem mais quantos níveis para Para desbloquear? 1 2 3 Então pessoal É 9 Que o Vanilla permite terrenos Assim limite Mas eu pus Como eu pus aquele mod Eu pus para 25 Eu tinha dito numa descrição ainda um vídeo Acho que foi o último De Um hashtag O último episódio 10 Ou 9 Que eu falei De ter adicionado o mod E que ele permite os 25 Em vez dos 7 Ou 8 Que eu disse Acho que eu disse 7 Que o terreno Que o jogo Vanilla permitia Mas ele permite até 9 Bom então agora Se calhar vamos mesmo construir sim O turismo Já que esta área aqui Não tem poluição Nenhuma Do esgoto Do esgoto Até porque o esgoto está a ser bem Está a ser extremamente filtrado Eu se quisesse também podia aumentar ainda mais ainda Só que também estas coisas são caras mano É mil E também como é que está o esgoto e a água Estão bem Estão bem Estão bem Estão bem Estão bem O esgoto talvez está quase a passar para baixo da água Está quase a A ter problemas novamente Mas eu depois também posso Não Eu já posso construir estes Esta estação de tratamento de água escolh Escolhó Escolhó Ecológica Ecológica Ai caramba não estava consegui ler Ecológica Ou seja Isto aqui é muito mais purificado Que estas Seiras Refinarias de Basicamente esgoto Esta aqui é de água E depois esta aqui é a extração de tratamento de água Aquela extração de tratamento de água Ecológica Enfim pessoal então vamos lá Vamos lá construir o turismo Primeira coisa a fazer É existir uma praia Não existe praia aqui Então o que eu vou fazer é transformar-se numa praia E eu já volto Ok pessoal Construí a praia Basicamente eu só peguei aqui nas Nas transformações de terreno E fui moldando Com as ferramentas existentes Toda esta praia Ela está um pouco esquisita Mas é porque estas ferramentas também não oferecem assim Muitas maneiras De Fazer Estas coisas funcionarem E nem sei porque eu estava quase a bocejar Enfim Então agora Basicamente o que eu vou fazer é construir uma avenida Não sei exatamente que avenida Mas acho que pode ser uma avenida Com árvores mesmo À volta Exatamente à volta da praia Assim E a gente vai andando de volta E voltas E voltas À praia O único problema é que isso vai causar um pouco de desnível Mas eu posso tentar corrigir isso com as ferramentas de terreno Ok não peraí Isto está um pouco de alfante Isto eu tenho que Seguir aqui um pouco para a frente E aqui tenho que virar brutamente Assim Pronto e agora a gente vai seguindo E seguindo E seguindo E seguindo O nível Mais ou menos o nível do terreno Da aranha Ou da aranha na verdade Assim 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 E Pronto Dá para fazer alguma coisa assim Para a frente Não acho que posso já tentar sair daqui Pronto e agora a gente vai sair com a estrada mais para cima ainda Até o terreno mais ou menos tornar-se plano Alguma coisa assim Pronto E aí tem uma avenida Que saia desse lado Eu sei que talvez isto seja uma área muito grande Mas isto também está a ser pensado Como se fosse para o futuro Como se fosse para o futuro Então também calma lá Não está tão Não está tão exagerado Assim Ok E agora eu basicamente Vou fazer assim Peraí pessoal Assim Eu sei talvez Talvez até seja um exagero mesmo Mas é assim Que se faz Pronto Basicamente Temos uma linha inteira de trás Aqui Nesta parte aqui Vai ser o distrito Onde vão ficar Todos os Os hotéis Da cidade Basicamente Porque aí eu posso pôr tudo No Posso pôr tudo que é de turismo aqui Construir um parque aqui atrás E pronto Temos um ponto Temos um ponto mais turístico do que Nova Iorque Inteira Ok vamos só Então Enfim pessoal Eu vou obviamente fazer as ligações Esta Esta imensa construção Ajustes na praia Por causa Justamente Disso aqui Desta estrada que eu construí E também Conectar aqui Já algumas coisas Como por exemplo Estradas obviamente E água E bom pessoal Então eu vou fazer isso E eu Já volto Bom pessoal A infraestrutura Não está das maiores Do mundo Mas Eu esqueci-me de fazer a porra Da Da areia Agora que eu reparei Espera aí Ok pessoal Agora sim Está pronto A nossa área E eu basicamente Eu dividi em dois distritos E o que é que vocês precisam de fazer Dividem os distritos Porquê? Porque um distrito tem que ser Para o turismo Para construir hotéis O outro tem que ser Para construir Diversões Diversões Casinos Restaurantes Bares etc Por aí vai Tudo o que é mais ou menos para diversão Parques Assim parques mais De diversão mesmo E por aí vai Discotecas e etc Então eu vou construir na parte de cima A parte de diversões E em baixo Ao pé da praia vai ficar Os nossos queridos hotéis Eu também posso ir modificando isso Conforme o tempo Ó Mas os hotéis também não são presos Assim tão altos Mas nem tão baixos São mais ou menos Dessa altura aqui São todos dessa altura aqui Para baixo mais ou menos E bom Basicamente eles também exigem Trabalhadores Tá? Nos hotéis também exigem Trabalhadores Bastantes até Mais do que nos Escritórios de alta tecnologia Como são estes aqui do meio E basicamente eu vou conseguir sugar Toda a minha demanda De comercial Só de fazer isto aqui E sim Vocês basicamente Podem construir uma cidade Disse aqui Não precisam de indústria Só que precisam sempre Dos comércios mais padrões Para abastecer população Senão não dá Tá? Inclusive Falando em educação Eu acho que a gente Tem gente a mais E não temos educação suficiente Aqui nas Escolas secundárias E nas primárias Também aparentemente não temos Não na universidade Nossa Também já não temos Mano Uma universidade não é suficiente Para dar conta da cidade Fonex Vou ter que pôr outra para aqui Assim Vai ter que ser Aqui Tipo aqui Yeah Aqui pode ser assim Aqui sim Ali não compensa quase nada A construir uma universidade Mas como eu estou cheio de dinheiro E vou no futuro expandir para aqui Eu vou construir ali Mesmo assim que se lixo Também vamos continuar aqui a construir mais escolas E mais Talvez umas primárias Outra primária para aqui Outra primária para aqui Que aqui não tem educação nenhuma Aqui vai precisar de educação aqui Yep Aqui também tem bastante educação Aqui nem tem tanta Podemos pôr mais uma Mais uma escola para aqui Porque não E pronto Mais ou menos aí a demanda vai ficar Quase que atendida Porque está a faltar pessoas instruídas aqui Nos escritórios E se eu quiser construir uma cidade verdadeiramente de escritórios Sem tanta indústria Eu vou de facto precisar de muita Muita instrução Muita gente instruída E mano Olha o centro de escritórios que isto virou mano Isto basicamente é o que acontece quando vocês colocam os high-tech Mano É muito Um densado cheio de prédios E tipo tem pouco espaço É mas é assim mesmo que funciona E que deve funcionar Ok De trânsito Está a 77 Eu acho que o único problema são as entradas que eu construí Porque o pessoal está basicamente só a usar as entradas Ah não também porque tem semáfora aqui LOL Tem um semáfora aí Está tudo explicado E também tem semáforas nas rotundas Mano porque é que tem semáforas nas rotundas Porque é que isto existe Ai ai Isto não devia existir Pronto Não tem mais semáforos em lado nenhum Que semáforos aqui são nemonium mano Porque meu deus Eu já mostrei para vocês como é que funciona os Os semáforos É tipo da pior maneira possível Eu vou tirando Eu vou tirando Ok pessoal Mas basicamente na zona de turismo É É isso Vocês realmente vão lá e só constroem comércios normais E Pronto Deixem-os crescerem E depois o pessoal vai começar a ter bastantes turistas Isto também vai fluindo conforme a demanda de turismo e também com a demanda de Com a demanda de industrial não comercial Ah E se vocês A parte de divertimento também serve para os habitantes tá Não é só para Para os turistas não Também serve para os habitantes Mas é principalmente para os turistas Geralmente são turistas que visitam lá estas zonas E agora basicamente o que vocês precisam de fazer é vir aqui e construir alguns quantos monumentos Que isso se chama sempre uns quantos turistas Tipo isso aqui Vou mostrar um para cá Um pouco menos pronto Aí já vai Começar a ter mais turistas E mais turistas e mais turistas E olha que turismo dá um belo dinheiro por acaso A gente já tem um giga shopping Ah Eu acho que eu vou Eu queria construir um mais capo centro assim na cidade Porque afinal é o centro da cidade né A gente tem que ter aqui um giga shopping Pois o problema é que eu não consigo colocar em lado nenhum Realmente ele é muito grande mano Ele é mesmo muito grande Eu podia tentar colocar aqui na rotunda Não, não dá Não dá para colocar na rotunda Epa ia ficar genial na rotunda Nossa ia ficar muito bom Mas não tem como O jogo não vai deixar Inclusive não sei Uma industrial desparou Por que? Já está tudo no máximo Não mas espera aí Se não tem pessoas para comprar os produtos Comprar entre aspas os produtos Nos escritórios Como é que Olha aqui ó Poucos compradores Hoje para os produtos Mas está no máximo Isso não faz muito sentido Mano eu acho que vou ter que aumentar a zona industrial Provavelmente vai ser isso mesmo Bom também já estou quase a passar de nível Aqui para a metrópole Ah ou não Para a metrópole não Para a cidade gigantesca Estou quase lá a chegar Mano mas eu queria mesmo colocar o giga shopping aqui no meio Mas não ia ficar muita malé Ia ficar muita malé Só que não tem como Porque eu tenho que passar tipo assim uma estrada Tinha que tentar passar uma estrada E não dá muito bem Dá para fazer sim mas depois os giga shopping não cabe Ia Então basicamente Bom eu podia construir para aqui assim É É pronto Está feito Vai ficar mais para o meio Vai ficar aqui bem no meio A fazer a conexão das coisas Bem agora Agora realmente tem mais trânsito aqui na zona Esta zona Ah mas é mais porque esta é a zona residencial Não é necessariamente uma zona de escritórios Que realmente tem pouquíssimo trânsito É inacreditável Enquanto aquilo tem pouco trânsito Ok inclusive aqui Não aqui é que tem muito trânsito Mas deixa eu desenhar Semáforos Tinha que ser Tinha que ser Semáforos A estragar isto tudo Mano Rotunda não tem Semáforos E porquê que o jogo não aprende isso uma vez por todas Que rotunda não tem semáforos Hum Hum Bom mas pelo menos o nosso trânsito está mais distribuído Não está tão concentrado É uma região só Não está mais espalhado por aí Já foi para 82 Já aliviou bastante Aqui já aliviou muito Ali em cima Pronto agora foi onde foi criado o O mega trânsito Porque o pessoal está a vir daqui Que é da indústria Para os escritórios Hum Ok Inclusive depois também tem que construir metro Inclusive metro até aqui Até a zona de Aqui até a zona do turismo Porquê? Porque nessa zona do turismo O pessoal usa bastante Transportes Porque os turistas Os turistas usam muito transporte público Para se mover Porque eles não tem carro Em média Porque tem pessoal que vem com carro Mas Isso é raro Ok Então vamos passar aqui rapidamente Uma Uma linha inteira Acho que o ideal seria Na verdade Eu construir uma linha De metro totalmente nova E é isso que eu vou fazer por enquanto Isto depois eu altero Tá pessoal? Mas isto é só mesmo Para já ter uma conexão direta Pronto Mas bom pessoal Eu vou deixar os vídeos por aqui Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Não se esqueçam de deixar o like Se gostaram do vídeo De subscrever no canal De atuar o sininho Para receber as notificações De nós visitar o canal Comenta abaixo nos comentários Isto está tudo a pegar fogo E partilhar com os vossos amigos Nas redes sociais Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E é isso pessoal Isto está tudo muito baralhado Até ao próximo episódio Valeu e Falou